Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre gastrite. Você tem gastrite? Provavelmente você tem e não saiba que tem. O que fazer na gastrite? Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem não for inscrito no nosso canal, pode aproveitar para se inscrever. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like, um joinha, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp de família, com os amigos. O tema de hoje é bem legal, bem interessante, porque a maioria das pessoas que a gente conhece tem gastrite, tem incômodos digestivos, dor no estômago. A pessoa come alguma coisa, sempre passa mal, tem uma digestão lenta, tem queixa de queimação demais, cólicas depois que comem, sente o alimento pesado, fica arrotando o alimento horas depois que comem, sente estufamento abdominal, parece que o estômago fica grande, estufadão, a pessoa passa mal, quase nada mesmo, a pessoa fica com aquela barriga ruim depois que come. Muitas pessoas chegam a vomitar, tem ânsias, náuseas. E é muito ruim você perder o prazer de comer, porque a gente é gostoso você se alimentar. Ainda mais quando faz um alimento decente, bom, gostoso, tão bom você sentar numa mesa, comer, saborear um alimento, aí a pessoa passa mal quando come. Toda vez que come, passa mal. Isso mexe até com o psicológico da pessoa, precisa ficar deprimida, chateada, triste. E aí tem que procurar um profissional de saúde. Então, vai fazer, como é que você sabe que você está com gastrite? Primeiro porque você está com esses sintomas, você está passando mal, aí você procura um médico, o médico vai ter que ver se é uma gastrite, ou pode ser uma úlcera, ou pode ser uma coisa mais grave. Sim, com certeza, porque os sintomas são muito semelhantes. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é uma endoscopia digestiva alta. Aí você vai, faz uma endoscopia digestiva, passa o tubinho pela boca, desce para o esôfago, vê seu esôfago, vê todo o seu estômago, vê seu duodeno, aí avalia lá, vê, opa, essa pessoa está com gastrite. Endoscopicamente é possível a gente já falar que a pessoa está com uma inflamação no estômago. Agora, uma gastrite crônica normalmente é feita através da coleta de biópsia. Então, você colhe um pedacinho no estômago da pessoa, colhe lá da própria endoscopia, você tem uma pinça que você passa no meio do aparelho, você tira, dá uma mordidinha lá e sai um pedacinho minúsculo, pequenininho, que mostra se a pessoa tem uma gastrite crônica. Ou seja, a gastrite crônica é uma gastrite, é um diagnóstico através da endoscopia pela biópsia. Daí, o patologista vai avaliar lá e vai ver se você tem uma gastrite crônica ou não. Qual é a principal causa de gastrite crônica? É a licobacter pylori, a bactéria que vive no nosso estômago. 50% da população mundial tem essa bactéria. E essa bactéria, se ela não for tratada, ela evolui, além da gastrite, por um quadro de úlcera, ela evolui por quadro até de câncer. Então, é muito importante a realização de endoscopia com realização ou do teste de urease para detectar se tem bactéria ou não ou através da própria biópsia para saber se tem a bactéria. Dessa forma, a causa da sua gastrite crônica está relacionada à bactéria, à helicobacter pylori. Já fiz vídeo sobre isso. Se vocês quiserem aprofundar em relação a isso, é só colocar helicobacter pylori, doutor Juliano. Vocês vão cair no vídeo específico sobre isso, tá bom, pessoal? A outra causa de gastrite crônica é uma gastrite autoimune. Quando você tem uma doença autoimune, você tem um aumento da permeabilidade intestinal, principalmente relacionado ao uso de trigo, ao uso de alimentos ruins. Então, você tem um sistema imune que já não funciona adequadamente. E ele começa a combater o próprio corpo. Acha que o corpo é inimigo. Então, pode combater sua tireoide, pode combater as suas articulações e pode combater também as suas células do seu estômago e reduzir o fator intrínseco, reduzir a produção de ácido clorídrico do seu estômago, atrofiando as células do seu estômago. Uma gastrite autoimune. Você detecta isso através de exames de sangue e também através de biópsia, biópsia que você pode fazer, que mostra a gastrite crônica associada com anticorpos, anti-células parietais, antifator intrínseco. Aí você detecta. A causa é uma doença autoimune, onde a pessoa vai culminar com deficiência importante de vitamina B12. Então, está com a comida com anemia perniciosa, que é a anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. É uma outra causa de gastrite crônica. Uma outra causa são as pessoas que bebem frequentemente, não param de beber, sempre agredindo o seu estômago, sempre agredindo o seu estômago. Isso cronifica a inflamação. Fica uma inflamação crônica. Gastrite é uma inflamação. IT, é tudo que tem IT, é inflamação. Então, gastrite é uma inflamação do estômago. Se ela bebe todo dia, gastrite crônica. Fuma, gastrite crônica. O cigarro, a gente sabe que o cigarro, ele causa, além de problemas digestivos específicos, como a gastrite, ele ocasiona também úlcera do odeno. Úlcera mesmo, grande, que pode dar sangramento, pode até causar perfuração. Então, pessoas que fumam com queixas de espéptica, com queixa de dor, tem que fazer uma endoscopia rapidamente, porque por trás de uma simples dor, pode ter uma úlcera, ou até casos de câncer. Por isso que é importante a gente correr atrás. Uma outra causa de gastrite crônica é o estresse. A gente sabe que a gente vive hoje no mundo da loucura, da correria, um monte de estímulos errados, tanto que a gente escuta, como que a gente vê, e quanto que a gente come erroneamente. E tudo isso, a falta de sono, aquela loucura do dia a dia, faz uma alteração importante nos níveis de cortisol, de adrenalina, noradrenalina no nosso corpo, como se a gente tivesse em posição de ataque para lutar contra o inimigo. E toda vez que a gente vai para a luta, o nosso trato digestivo diminui a irrigação. Chega menos sangue no trato digestivo. E essa frequência de você estar sempre estressado, e essa diminuição frequente de sangue no trato digestivo, pode culminar também com o quadro de gastrite. Quantas pessoas, quando estão estressadas aí, sofrendo, começam a sentir dor do estômago, pontada no estômago, ânsia, náusea? Consequência da alteração do cortisol, que consequentemente diminui a irrigação sanguínea, diminui a quantidade de enzimas digestivas que o seu corpo deveria produzir e não produz adequadamente. Consequentemente, sua digestão fica péssima, fica ruim, você fica com aquela comida parada no seu estômago. Horas e horas, uma digestão rápida, que deveria demorar uma hora e meia, duas horas, e o seu estômago estar vazio, às vezes você fica quatro, cinco, seis horas com aquela comida parada no seu estômago, decorrente de um quadro de estresse. Uma outra possibilidade, que é muito comum, e as pessoas que têm uma digestão extremamente lentificada, como eu falei, de ficar parada a comida no estômago, é decorrente de um fechamento, um estreitamento do piloro. O piloro é a saída do estômago, a saída do estômago é um buraquinho minúsculo, que quando a digestão está pronta, ela abre para a comida e para o intestino, para ser absorvida. Tem muitas pessoas que tiveram úlcera, e nem sabem que tiveram úlcera, no piloro, ou próximo do piloro, tanto no duodeno, como no estômago, que pode ter dado uma retração nesse piloro, e esse piloro perde a capacidade de abrir. Ele fica sempre meio fechadinho. Então, a pessoa come, e a comida não passa. O piloro não abre, porque ele está retraído, ele está com fibrose. Então, você, que está com uma digestão lentificada, lembrar sempre dessa possibilidade. Por isso que a endoscopia é importante. A endoscopia detecta esse problema, porque na hora que você olha o piloro pela endoscopia, você vê lá ele estreitadinho, na hora que você vai passar com o aparelho do endoscópio do piloro, você tem dificuldade de passar, e muitas vezes não passa. Então, são casos que têm que serem corrigidos com cirurgia, para a pessoa voltar a ter uma digestão adequada. Uma outra forma de gastrite, que era muito mais comum no passado do que hoje em dia, a gente sabe que antigamente, as úlceras gástricas e as úlceras duodenais eram tratadas com cirurgia. Não existia, ninguém sabia que existia a helicobacter pylori que causava úlcer. Não. Então, existiam muitas cirurgias. E uma das cirurgias que se faziam, fazia um desvio do estômago, onde a bile passava pelo estômago, coisa que não deveria acontecer, levando a pessoa a ter uma gastrite alcalina feroz, muito ruim, levando uma gastrite crônica importante, que com o passar dos anos, a chance da pessoa desenvolver câncer era muito grande. Mais uma causa aí de gastrite crônica, cirurgias que foram feitas para a úlcera. Se você conhece alguém que fez cirurgia para a úlcera, fale para essa pessoa que é importante ela realizar uma endoscopia de controle para saber se está tudo ok. Tem muitas pessoas no nosso convívio social que fizeram essas cirurgias no passado. Hoje em dia, raramente se faz esse tipo de cirurgia. Uma outra possibilidade também, que ocorre em alguns casos, que eu já vi na minha prática diária, chama os benzoares. O que é isso? São pessoas que comem cabelo. Quantas pessoas têm o hábito de comer cabelo? A pessoa tira o cabelo e vai comendo. Tira o cabelo e vai comendo. Ou pessoas que comem objetos estranhos. Parece esquisito isso, sabe? Mas é uma coisa comum. Eu lembro que eu operei uma criança, na época, mais ou menos ela tinha uns 12 anos de idade, e ela estava vomitando, vomitando, vomitando sem parar, e nada melhorava o vômito dessa criança. E aí fomos fazer uma endoscopia nela, tinha uma bola, parecia maior do que uma bola de tênis, de cabelo dentro do estômago dessa pessoa, ocasionando uma gastrite crônica feroz, grande, devido àquele objeto estranho, aquele corpo estranho dentro do estômago dessa menina. Então isso pode acontecer. Essas pessoas que têm vícios, principalmente pacientes psiquiátricos, que têm o hábito de colocar coisas estranhas na boca, eu já vi pessoas comerem até pedaço de sola de sapato, só para vocês terem uma noção. Ficar enroscada lá no estômago da pessoa, e a pessoa tem que ser operada para retirar o pedaço do corpo estranho que está lá. Então é uma coisa que pode acontecer, mas é importante vocês terem esse conhecimento. Existem doenças granulomatosas, como doença de Crohn, tuberculose, que podem levar a pessoa a ter uma inflamação no estômago, ter uma gastrite crônica. Agora, o quadro mais comum no nosso dia a dia, que a gente vê, além do helicobacter pylori, que é muito, muito comum, a gente sabe que os alimentos inflamatórios, os alimentos que causam alergia, causam um processo alérgico no nosso estômago. Ah, mas como assim? Dê um exemplo. O trigo. O trigo, por ser o trigo, só por ser o trigo, ele já é um alimento inflamatório, é um alimento que nos prejudica, prejudica o nosso estômago. Você que tem gastrite, faça a experiência e fique sem comer trigo um mês. A sua melhora vai ser absurda. Porém, o trigo e os farináceos no Brasil, eles estão contaminados com pedaços de insetos. Como assim, Juliano? Sim. Para cada 200 gramas de farináceos, é permitido pela legislação RDC, 200 fragmentos de insetos. Ou seja, na hora que você come um pão, mesmo sem glúten, você tem que lembrar, pode ser que tenha inseto nesse pão. Por isso, tem que saber a procedência das coisas que a gente compra. E quando você come um alimento contaminado por inseto, você gera um processo inflamatório crônico no seu estômago, porque o seu estômago vai reagir. Existe a estamina que vai ser ativada no nosso estômago, vai causar esse processo inflamatório crônico no nosso estômago sempre. Porque quem come farináceo, come farináceo diariamente. Então, não podemos esquecer disso, tá? Contaminação por pedaço de inseto. E o que eu bato sempre na tecla, sempre, 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 vocês que me acompanham sabem disso, a deficiência de enzima digestiva, a deficiência de acidez gástrica nas pessoas acima de 30, 35 anos, isso já começa a ocorrer. Então, quando você come um pedaço de proteína animal, normalmente, mas pode ser vegetal também, você tem mais dificuldade de digerir a proteína, porque você já não produz enzimas digestivas como você produzia quando você era mais jovem. Então, aquela comida que deveria ser esvaziada no seu estômago rapidamente, uma hora e meia, duas horas, chega a ficar quatro a oito horas dentro do seu estômago, e aquele contato do alimento com a parede gástrica causa um processo inflamatório, uma gastrite crônica por estase alimentar, que é muito comum. O que fazer, Juliano, para resolver isso? Se for deficiência de enzimas, você tem que dar enzimas digestivas para o paciente, amilase, lipase, protease, você tem que dar cloridrato de betaina, pepsina, já fizemos vários vídeos sobre isso, especificamente falando. Convido vocês a assistirem, que estão lá todas as doses necessárias, que vai te ajudar muito a melhorar a sua digestão. Você tem que, se você coloca trigo na boca, você tem que parar de comer trigo, por motivo que eu falei, e também por desencadear doenças autoimunes. Então, você tem que se prevenir, você tem que entender que o trigo é um alimento, infelizmente, que faz mal para nós. Você tem que tirar da nossa alimentação, não tem jeito, tá bom? Se você tem o Helicobacter pylori, tem que tratar o Helicobacter pylori, seja da maneira tradicional, seja da maneira alternativa, também explico isso em detalhes no vídeo sobre Helicobacter pylori. Se você tem uma estenose, um estreitamento do pylori, muitas vezes precisa ser operado. Se você bebe, você tem que parar de beber, não tem jeito, ou beber com mais moderação, beber eventualmente. Se você fuma, pare de fumar, se você tem um outro vício, pare, mude sua vida. Entenda que não é o Omeprazol que vai resolver a sua gastrite crônica, você tem que resolver a causa do seu problema. Olha só isso, pessoal. Quantas pessoas estão com gastrite, estão usando o Omeprazol por tempo indeterminado. Você usar o Omeprazol 60 dias, 90 dias, tranquilo, tudo bem, você vai apagar o incêndio naquele momento. Agora, tem pessoas, 9 meses, 1 ano, 5 anos, 15 anos, 20 anos usando o Zóis da vida, seja Pantoprazol, Lanzoprazol, Rabeprazol, e qualquer tipo de Zóis. Está errado. Você está tratando uma gastrite com o Omeprazol? Qual é a causa da sua gastrite? Trate sempre a causa. Busque sempre os porquês. Ah, é o estresse? Vamos tratar o seu estresse, meu Deus do céu. Está com alteração do cortisol, vamos fazer academia, atividade física, para você liberar as energias negativas, vamos fazer terapia, vamos tomar um adaptógeno, como relora para diminuir o nível do seu estresse. Alguma coisa tem que ser feita. Vamos melhorar o seu sono para você dormir melhor. Vamos mudar de emprego, vamos buscar novas alternativas. Por quê? Muitas vezes, o primeiro sintoma é no estômago, o seu elo mais fraco é no estômago, então estoura o problema no seu estômago. Mas daqui a pouco vai aparecer outros problemas decorrentes disso. É uma bola de neve. Por isso, se a gente corrigir o mal, cortar o mal pela raiz, resolve o problema. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero poder ajudá-los, ter ajudado muito vocês. Compartilhe o vídeo. Se fez sentido para você, vai fazer sentido para muitas outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.